Este é o caminho para qualquer cristão. Não tem nada particular, não é se ter visões no meio da cozinha, não é se... Não, é um caminho normal, um caminho natural e este é o caminho cristão, é o caminho que a fé cristã te propõe, por isso o sugiro como leitura. Estamos aqui não por causa do que o Guido surfou com andas muito grandes, estamos aqui porque ele surfou a grande onda que é a onda a Deus, que é a onda da vida cristã e esse é o grande desafio que eu faço a todos. Obrigado.